Na minha Paraíba, imagens de segurança mostram o momento de um roubo de um carro no bairro do Cristo Redentor. Nosso querido Gustavo Chaves mostra pra gente. Vai lá, Gustavão. Uma mãe, como disse, de um portador de autismo, criança, nove anos de idade, usa esse carro, utiliza esse carro pra levar seu filho pra hospital, pra exame, pra todo, qualquer local de locomoção, terapia, foi humilhada, como posso dizer, escrachada, jogada no chão por dois vagabundos, e eu vou conversar com ela aqui, enquanto ele vai outro filme aqui a mão dela, mas a gente não vai identificar não. Como é que foi? Eu vinha chegando, fui pegar a receita da criança, do remédio, que ele é autista. A minha sorte é que o filho tava dormindo, que eu sempre ando com ele. Aí eu cheguei, botei o carro aqui na calçada, de repente, foi a abordagem de uma moto com dois caras. O cara desceu e disse, me dá a chave. No momento, eu achei que era pedindo o celular na minha cabeça. Ele, a chave, quando eu passei a chave pra ele, eu disse, por favor, não leva meu carro, não, que eu levo minha criança pra terapia, eu tenho um filho especial. Nesse momento, ele já foi entrando no carro e disse, cala a boca, se não, eu vou dar um tiro em tua. E foi quando ele tomou a chave de uma vez assim, que eu ainda tentei, e me jogou no chão. Me jogou com força, não sei como eu machuquei a minha coluna aqui no chão. A moça que tava no prédio viu, os carros que iam passando, viu também, algumas pessoas, mas, infelizmente, ele levou o carro e o cara da moto, o compasso, saiu pela outra rua. O único carro que a senhora tem pra poder levar seu filho pra terapia pra todo lugar, né? É. O único carro que eu tenho que levo a criança na terapia, eu fiquei muito nervosa, porque na minha cabeça já foi logo pensando, meu Deus, é esse carro que eu tenho. E quem tem um filho autista sabe como é a luta de levar o filho todos os dias pra terapia. Mas ele não quis saber, ele me jogou no chão, com força, caí aqui, os papéis da receita da criança caíam, e levou o carro e o celular. Olha, o carro é um Fiesta preto de placa NPS 5510. Fiesta preto de placa NPS 5510. Onde é que a gente vai parar? O apelo agora é pra que devolva o pessoal aí, os meninos do bairro, a polícia, quem localizar esse carro, por favor, devolva, porque esse carro é essencial pro tratamento do seu filho. Sim, quem tem um filho autista sabe, eu levo ele todos os dias, é nível 3, o meu filho, ele usa fralda, e a terapia, ela é pra ajudar na evolução. Conforme a criança para de fazer a terapia, ele também para de evoluir, né? E assim, é muito sofrido já a vida de um pai autista, de uma mãe, e assim, eu só tenho esse veículo pra levar ele, fiquei muito triste, muito nervosa com isso, eu não sei onde a gente vai parar, realmente, a sociedade cada vez mais violenta, né? Muito, eu não sei, eu não sei, às vezes eu fico pensando, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Pensando o que eu vou fazer pra levar a criança agora na terapia, e eu faço essa pela a todos, que se vê o meu carro, a placa do meu carro, por favor, entra em contato com a polícia, por favor. NPS 5510, é um Fiesta preto, modelo 2009-2010. Olha, eu gostaria, assim como já fiz outros apelos, outros apelos aqui no programa, e graças a Deus foram atendidos. Eu vou pedir, primeiro eu vou pedir à polícia, que é o meio legal que nós temos que pedir, quem possa fazer a investigação mais precisa, até pela repercussão que está tendo nesse caso, uma mãe autista, só quem tem um filho, uma mãe de um filho autista, só quem tem um filho especial, é que sabe o quanto precisa, é, dedicar, se dedicar a vida inteira, se dedicar a vida inteira para essa criança. E essa mãe, que tem um filho autista, ela usa o carrinho dela, que é esse Fiesta, de placa, NPS 5510. Ela usa esse carrinho, exclusivamente para fazer a terapia do filho dela. Exclusivamente para isso, meu irmão. Eu peço primeiro à polícia, depois eu queria pedir aos meninos do bairro aí, os meninos do bairro que nos assistem aí. Ei, você do bairro que está me assistindo, os meninos que estão me assistindo agora, os meninos que estão nos assistindo em diversos lugares, né? Os que estão soltos e os que estão trancados. Fala com a turma lá para devolver, rapaz, o carro. Fala lá para devolver esse carro, esse Fiesta. Quem pegou esse Fiesta aí no bairro do Cristo Redentor, eu apelo que se Deus quiser, ainda hoje eu queria mostrar esse carro nas mãos da proprietária, por favor, não faz isso não, devolve o carro. Criancinha autista, como é que vai agora fazer a terapia? Né? Já é uma dificuldade toda semana para ir fazer a terapia, dificuldade que tem a família. E o único carrinho que tinha para fazer isso, esses malas chegaram e levaram? Que coisa, né, minha gente? Eu apelo, queria muito que esse carro fosse encontrado, ainda hoje. Cadê meu amigo da JC Moto, Sampaio? Chegou? Chegou, Sampaio? Ô, Sampaio, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Alô, Sampaio? Cadê? Tchau, 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 tchau